Oi gente, bem-vindos mais um Dicas da Pri e hoje vamos fazer um biscoito amanteigado, uma receita diferente para você fazer na manga de confeitar, atendendo a pedidos aí super fácil de fazer, anota aí. Olha só, na batedeira nós vamos acrescentar aqui a manteiga ou a margarina em temperatura ambiente, o açúcar de confeiteiro e aí nós vamos colocar para bater na velocidade máxima por aproximadamente cinco minutinhos ou até que essa mistura fique um creme bem claro e fofinho. Olha só como ele fica depois de pronto. Feito isso, nós temos aqui uma mistura de farinha de trigo com amido de milho, as quantidades estão aqui na descrição do vídeo e aí nós vamos acrescentando aqui aos poucos e aí olha só a textura que fica essa massa e por último nós vamos acrescentar aqui 50 ml de água quente, isso mesmo, água quente. Vai deixar essa massinha com uma textura bem maleável para nós colocarmos no bico de confeitar. E aí gente, olha só, eu tenho aqui um bico 8B da Wilton, coloquei na manga de confeitar, coloquei a nossa massa e aí nós vamos colocar numa forma aqui com papel manteiga, vamos pingando a nossa massa, tá? E aí você pode acrescentar aqui pedacinhos de goiabada, pode acrescentar gotinhos de chocolate, fruta cristalizada que fica bem bacana. E aí nós colocamos as frutinhas, colocamos chocolate e vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 15 minutinhos, tá gente? É bem rápida essa massa, senão ela queima, tá? Então tem que ficar de olho, olha só, quando você retirar ela do forno, ela solta bem facinho, tá? Olha o fundo dela como que tem que ficar, bem clarinho. E aí você espera esfriar para soltar da forma, senão ele vai quebrar se você soltar ele quente, tá? Então olha só ele pronto, que lindo que fica! É uma massa diferenciada para quem não tem a maquininha de biscoito, então você pode fazer na manga de confeitar. Gostou dessa dica da Pri? Então não deixa de curtir esse vídeo que tem muita coisa bacana vindo por aí, tá? Vou ficando por aqui, um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau!